cara tipo é meu pai vascaíno falei né as foi açougueira a vida toda né trabalhando por isso que eu por isso que eu fui para esse lado da fábrica de espetinho porque eu tenho tudo de corte carne não criar dentro de um açougue né então a batalha para gente ela sempre foi foi uma coisa é constante né nada na nada é hoje eu vejo tipo meu filho jogando videogame com celular internet hoje eu vejo isso na idade dele aqui eu trabalhava trabalhava para poder ajudar meu pai pagar as contas em casa entendeu e desde cedo né desde de jovem o que você tá falando que aconteceu foi uma coisa que chamou muita atenção em Brasília gerou protesto tudo eu fui casado no meu primeiro casamento né e a mãe a mulher que eu fui criar casada ela ela tinha um menino Tiaguinho e quem criou ele desde garoto desde pequenininho foi eu porque o pai era ausente pai nunca foi um pai presente era omisso para caramba quem é que ainda dava um suportezinho era mãe do pai que era avó dele que era funcionária pública e tal e aí é aconteceu que ele faleceu né em 2016 vai fazer cinco anos ele tava jogando videogame em casa e e aí eu passou um amigo dele um colega e nisso eu já tinha separado da mãe dele né mas tinha uma relação de de fraterna né tipo tinha um carinho especial ele ele dizia que eu era o pai dele e tal e aí o garoto chamou ele jogando videogame 20 anos de idade ele tinha na época e e chamou ele para ir para uma festa no parque da cidade eu lembro que era dia das crianças e aí ele foi para o parque da cidade aí chegou lá era tipo uma rave bebeiro né ficaram ou fumar maconha sei lá ficou doidão só que era um garoto que não fazia mal pra ninguém um moleque que amava os bichos era é tem uma parada que aconteceu que tipo quando eles estavam indo embora e ele muito muito louco né a polícia chegou é para abordar ele assustou no que ele assustou o amigo dele ficou ele correu quando ele correu os caras alcançaram ele e pancada por pancada porrada gás de pimenta na cara teve um 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 estudante da 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 unb que foi passando na hora e viu inclusive chegou a depois e tal falou pô bateram muito no garoto era seis sete cara bater no garoto de vinte anos que nunca bateu ninguém nunca fez mal para ninguém bater o gás de pimenta é botar ele na viatura levaram para o hospital chegou lá ele passando mal e aí ele foi internado ficou cinco dias internado e e veio a óbito né morreu por causa dessas agressões que que acabou dando ali um problema no pulmão e tal e aí isso repercutiu foi para mídia teve manifestação foi para câmara dos deputados direitos humanos a corrigidoria da polícia desse caso aí mano e no final não deu em nada cara os caras continuaram trabalhando os caras continuaram não pegou em nada nada absolutamente nada uma vida que se foi a mãe até hoje sofre né e a minha filha que é que a irmã dele né hoje tem 15 anos de idade ela tem sérios problemas com relação a isso que ela era uma criança ainda amava para caramba o irmão né então você viu uma referência o irmão mais velho morrer dessa forma então hoje ela é um pouco revoltada com com política com com polícia né que a polícia é lógico quando a gente vai falar de polícia a gente tá falando do mal policial é lógico tem profissional é de respeito em todas as profissões assim como tem pessoas que não são também né então não dá para você generalizar na época ela ficou revoltada eu fiquei voltado para caramba mas você não pode generalizar é lógico que não são todos mas infelizmente tem tem uma turma que 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 não tem coração cara que não não é ser humano que você fazer isso com uma criança né que é um jovem e o pior e o pior porque na época eles eles para argumentar o que que aconteceu disseram que pegaram ele roubando cobre que isso mano como é que filho de funcionário público tá avó a família toda da manhã funcionário público trabalhava no ministério que ele era estagiário no ministério estudava trabalhava para roubar cobre para nunca roubou nada de ninguém cara foi uma covardia que fizeram inventaram um bo que que não tinha e ainda e ainda você e tipo assim ainda você é mais duro ainda ainda que tivesse roubando cobre cara isso não dá direito do policial matar ninguém não entendeu não dá direito tirar a vida de um jovem de uma criança mas não estava não é o caso dele não estava mas ainda que tivesse não justificava e acabou ficou impune ficou hoje a gente sente saudade para caramba direto eu lembro dele e a a família né porque é para você perder uma uma um filho não é fácil né cara a lei da natureza é o filho enterrar o pai né enterrar o pai enterrar a mãe você vê uma criança que você cuidou desde pequenininho e aconteceu uma coisa dessa eu senti para caramba na época e rolou o julgamento do ou nem nem teve nada absolutamente por isso mesmo por isso investigação dentro da polícia que eles eles mesmo se resolvem e aí ficou uma uma briga dentro do a porque os direitos humanos mas a foi também para a câmara dos deputados mas ficou por isso mesmo deu em nada E aí